Eu gosto muito da iniciativa que o Ministério da Saúde iniciou com esta campanha, porque realmente quando você pensa no carnaval, pensa na festa, na diversão, etc., mas o feito que também as escolas de samba e todo o contexto, como por exemplo a Mangueira, tem na dinamização social, cultural da zona da Mangueira, e o impacto tan importante que pode ter na juventude quando você adopta uma campanha dessa natureza, promovendo o uso da camisinha, promovendo um comportamento responsável. Sim, é muito importante curtir a festa, mas também é muito importante adoptar esse comportamento que vai permitir que curta muito mais, que curta muito mais, mais protegendo, protegendo-se de doenças de transmissão sexual, etc. Então, eu realmente gostaria de aplaudir a campanha e acho que foi muito estratégico e muito bem pensado aproveitar a Mangueira, que é uma das casas mais importantes do carnaval, para projetar essa mensagem para a juventude, realmente aplaudir a iniciativa.